O texto que está no meu coração está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 6, verso de número 46, que diz assim E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, do qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu e foi grande a ruína daquela casa. O texto que eu li está em Lucas, capítulo de número 6, eu li do verso 46 até o verso de número 49. Esse texto aqui, ele é um texto onde Jesus vai destacar a importância de você conhecer a palavra e exercer a palavra. Na verdade, você vai observar aqui que o despertamento de Jesus para as pessoas era o fato das pessoas praticarem a palavra, guardarem a palavra, terem o exercício da palavra. Por isso que Jesus cita esse exemplo da casa na rocha comparado àquele que guarda a palavra, a casa na areia é comparado àquele que não tem a palavra. Então, ele vai usar esse exemplo daquele que guarda e daquele que não guarda. E é interessante a expressão que ele começa quando ele diz, por que chamais Senhor, Senhor e não fazeis os que eu digo? Ou seja, Jesus está falando de gente que caminha com ele, Jesus está falando de gente que está ao lado dele, Jesus está falando com gente que está caminhando ao redor dele, que ouve a palavra, que o chama de Senhor, mas não pratica a palavra. Então, você percebe que há uma preocupação no coração de Jesus das pessoas que ouvem, mas não praticam a palavra. O que vai mudar a sua vida sempre vai ser aquilo que você pratica. Você pode ouvir a melhor mensagem do mundo, do melhor pregador do mundo, a melhor mensagem não muda a tua vida. Jesus não mudou todo mundo, mesmo sendo Jesus e pregando as palavras que pregava. Por quê? Porque a decisão de praticar a palavra é minha. Mesmo você ouvindo palavras de vida como essa, mesmo você ouvindo palavras de salvação como essa, mesmo você ouvindo palavras de transformação como essa, o que muda a sua vida não é a palavra que você ouve, mas sim a atitude que você toma mediante ao ouvir a palavra. São as tuas decisões. A palavra te dá o caminho. A palavra te dá a direção. Agora você determina para onde você vai. Vai para a direita ou vai para a esquerda? Vai ouvir a palavra ou vai ouvir sua vontade? Então Jesus está despertando aqui os homens a importância de você praticar a palavra, e não só ouvir a palavra. Porque você pode ouvir a palavra e não conhecer a Deus. Você pode ouvir a palavra e não chegar ao céu. Você pode ouvir a palavra e não ser salvo. Porque não é ouvir a palavra que te salva, é o quanto essa palavra está dentro de você, transformando a tua vida, o teu viver, a tua conduta, o teu comportamento, a maneira como você se relaciona com o mundo e com as pessoas. Então o mais importante que ouvir é praticar aquilo que você ouve. O mais importante que você entender é você exercitar a palavra. Você pode vir aqui toda manhã, ouvir uma palavra, se você não pratica a palavra que você ouve, nada vai mudar. Eu não vou mudar a tua vida. Eu sou pecador, eu sou falho, sou dependente da graça. Eu não tenho esse poder de transformar você. Mas a palavra que eu prego, baseado na palavra que é de Jesus, ela muda a sua vida quando você decide praticá-la. A decisão é sua. Por isso que o mais importante que você ouvir é praticar aquilo que você ouve. O mais importante que você conhece é praticar aquilo que você conhece. Tem gente que conhece muita Bíblia. Eu conheço gente, principalmente desviado, gente que está afastada, que fica assim, não, porque em Gênesis está escrito isso, em Êxodo está escrito, em Levítico está escrito, não, porque em Números, tudo ele aponta para a Bíblia. Ele tem a Bíblia na ponta da língua, ele só não tem a Bíblia nas atitudes. Então não adianta ter a Bíblia na ponta da língua e não ter a Bíblia no comportamento. Não adianta ter a Bíblia, sabe, no cérebro, aqui ó, na mente, na cabecinha, mas não ter a Bíblia norteando a sua conduta, a sua vida. Não é o conhecimento que te salva, é a prática desse conhecimento. É o exercício desse conhecimento. Então, não basta apenas você conhecer a Palavra, você tem que viver a Palavra. O que te dá vida é você viver a Palavra. Então, todas as vezes que você ouvir a Palavra de Jesus, e você escutar uma Palavra como essa, coloque no teu coração o desejo de exercitar a Palavra, de praticar a Palavra, de viver a Palavra. Ok? Porque é isso que vai mudar a sua vida. São as decisões que você toma, mediante o fato da Palavra que você aprendeu e ouviu de Jesus. Aí é o próprio Jesus que vai questionar as pessoas que estão ao lado dele. Diz Senhor, Senhor, como é que pode me chamar Senhor, Senhor, e não fazer isso que eu digo? Jesus está questionando aqui gente que anda com ele, gente que caminha com ele, gente que está se relacionando com ele, mas não está praticando a Palavra dele. Aí ele continua dizendo, Qualquer um que venha a mim e ouve a minha Palavra e as observa, eu os mostrarei a quem é semelhante. Aí ele vai fazer a comparação. É semelhante ao homem que edificou a casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com um ímpeto corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Aí ele vai dizer o seguinte, quando você guarda a Palavra, quando você pratica a Palavra, você é semelhante àquele que constrói uma casa na rocha. Que quando o vento vem, quando a tempestade vem, quando o mar aparece, ele não consegue derrubar a casa. A tempestade não consegue quebrar a casa. Por quê? Porque a casa está firmada na rocha. A casa está firme na rocha. E pelo fato da casa estar firme na rocha, você vai observar que a casa não vai ser quebrada. Ele faz duas comparações aqui. A casa na areia e a casa na rocha. E também tem dois tipos de grupo aqui. O grupo que ouve e pratica, que é comparado à casa na rocha, e o grupo que ouve e não pratica, que é comparado à casa na areia. Da mesma forma como tem pessoas aqui me ouvindo, que estão enquadradas nesses dois tipos de grupos. Do grupo que ouve e não pratica, do grupo que escuta e não exerce, do grupo que ouve e não coloca em prática as palavras, e do grupo que ouve e muda de vida porque pratica a palavra. Da mesma forma, alguém que está ouvindo essa palavra, que vai entrar aqui e vai continuar da mesma forma, não vai mudar de vida. Por quê? Porque ele não quer praticar a palavra. Agora, em contrapartida, tem outros que vão ouvir a palavra e vão mudar mediante o fato de entender a palavra. Ele quer a mudança, ele quer a transformação. Então ele vai lá e pratica a palavra que ele entendeu. Aí a mudança se dá, a transformação se dá. Aí você percebe que ele vai ter firmeza. Porque olha o exemplo que Jesus está dando. Jesus está dizendo aqui, dizendo o seguinte, que quando você abre o alicerce, você cabe, coloca uma casa na rocha, quando vem a enchente, quando vem a água que bate na casa, a casa fica firme. Então isso aqui é uma característica que Jesus está trazendo para nós. Ele está dizendo o seguinte, quando você guarda a palavra e vive a palavra, você tem firmeza. Você tem firmeza. Você não para. Você não é quebrado pelas águas da vida, pelos ventos da vida, pelas enchentes da vida. Você está entendendo ou não? Que tudo que você precisa na sua vida é praticar a palavra. Porque a palavra de Deus, ela traz firmeza para a tua casa. A palavra de Deus, ela traz alicerce para a tua vida. O que vai te sustentar em dias de crise, em dias de dificuldade, em dias de deserto, é a palavra. A prática dessa palavra. O que vai te dar força para suportar as tristezas, os problemas, as crises, as dificuldades, é a palavra. É a palavra que vai te dar força para permanecer de pé todos os dias. Então não adianta você ficar gastando o teu tempo ouvindo coisas que não te edificam. Gastando o teu tempo com coisas que não te alimentam, que não te levam para frente, que não prosperam, que não agregam, que não geram nada para a sua vida. Você precisa construir uma vida alicerçada na palavra. A nossa rocha é a palavra. A nossa rocha é Cristo. Quando Cristo está no centro da tua casa, tempestade não derruba, enchente não derruba, vento não derruba, crise não derruba. Por quê? Porque a tua casa está centrada na palavra. Procura se firmar na palavra. E não na opinião dos outros, e não no que as pessoas falam, e não no que as pessoas vão dizer. Porque quando você pratica a palavra, a tua casa tem firmeza. Perceba, tem um outro detalhe interessante aqui. Porque a comparação de Jesus é referente àquele que está ouvindo a palavra, que caminha com ele. Os dois vão passar por enchente. A casa na areia, como a casa na rocha, passa por enchente. Os dois passam por ventos, os dois passam por tempestade. Tanto daquele que ouve e não pratica, como aquele que ouve e pratica. Só que a diferença é que aquele que ouve e pratica, ele tem base para suportar a enchente. E aquele que ouve e não pratica, ele não tem sustento. Por isso que tudo que você precisa é a palavra. E praticar a palavra. Para de ficar correndo atrás dessas coisas aí, de revelação, de mistério, de, ah, eu vou isso, eu vou procurar profeta, live de revelação. Irmão, isso aí não acrescenta nada para você. Procura a Bíblia, procura a palavra. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que me dá esperança? Palavra. O que me faz firme? Palavra. O que me alimenta? Palavra. O que me edifica? Palavra. O que me faz estar de pé? Palavra. Como é que eu consigo vencer o pecado? Palavra. Não só ouça a palavra, mas exercite a palavra. Coloque em prática a palavra. Por quê? Porque a palavra, ela vai te dar força para suportar as enchentes, os ventos, as tempestades, as crises que vierem sobre a sua vida. Aí ele diz, se você pratica a palavra, a tua casa é na rocha. Se você pratica a palavra, quando vem a enchente, a enchente não consegue destruir a tua casa, não consegue destruir a tua base. Porém, mas o que ouve e não pratica, olha a comparação de Jesus, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, a qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande e ruína daquela casa. Ou seja, se eu não pratico a palavra, a minha casa está firmada na terra ou na areia, e quando a enchente vem, ela não tem estrutura para suportar. Ela não tem base. Agora perceba que ele diz que quando você cava para construir o alicerce, esse alicerce tem que ser construído como? Pela palavra. Porque eu estou pregando para alguém que só está preocupado em querer ver a imagem da casa, a aparência da casa. Às vezes a gente fica muito ansioso para querer ver a casa mudada, transformada, querendo já ver o resultado. Só que mais importante que a beleza que está do lado de fora da casa é o alicerce que é construído na parte de dentro. Ninguém percebe que aquela casa ali, que esteticamente é linda, foi construída com colunas, com alicerces, para suportá-la. E mais importante do que a aparência é você ter alicerce. Mais importante que você ter imagem é você ter alicerce. Tem muita gente que só está preocupada com isso aqui. Estética, aparência, imagem. Imagem não sustenta uma casa. Aparência não sustenta uma casa. O que sustenta a tua casa é o alicerce. Por isso que você deve se alicerçar no Senhor Jesus. Para quê? Para não viver uma vida de imagem, de aparência. Para não viver uma vida mentirosa. Jesus quer ser a estrutura da tua casa. Para você suportar as enchentes, os ventos, as tempestades, as crises que possam tentar te atacar. Alicerce a tua vida em Cristo. Alicerce a tua casa em Jesus. Faça a tua casa em cima da rocha. Você recebe essa palavra? Então aproveita para escrever isso no comentário. Coloca aí agora. Eu vou fazer a minha casa na rocha. Eu vou construir a minha casa na rocha. Eu não vou construir a minha casa na areia. Isso, declare isso. Por quê? Porque você está reproduzindo que você vai praticar a palavra. Que você vai viver a palavra. Que você vai exercer a palavra. Que você vai guardar a palavra. E vai durante todo esse dia que você vai ter agora. Praticando a palavra. Vivendo a palavra. Guardando a palavra no teu coração. Quando você guarda a palavra. A palavra te dá força para vencer o pecado. Te dá força para vencer a tentação. Te dá força para vencer a crise. Te dá força para vencer as tristezas. As faltas de esperanças. Tudo o que você precisa é praticar a palavra de Deus. Então não fica preocupado só com a imagem. Com a aparência. Tem muita gente desesperada. Já querendo ver a casa pronta. Não, não, não. Vai construindo um alicerce. Constrói devagar. Vai fazendo coluna. Vai colocando a estrutura. Levanta a base na palavra. Por quê? Porque é bom quando as pessoas veem por fora. Aquilo que realmente tem dentro. É bom quando as pessoas veem por fora. Quando já tem alicerce dentro. Não só uma imagem. Uma aparência. Por isso que a tempestade. Ela revela muita coisa. Que está dentro da casa. Às vezes você acha que a casa. Ela é linda. Tem estrutura. É bela. Mas na primeira tempestade você vê. Que a casa era fraca. Casas fortes não se sustentam com imagem. Casas fortes. Não se sustentam com aparência. Casas fortes. Se sustentam na prática da palavra. Deixa Jesus ser a estrutura da tua casa. A coluna da tua casa. E não faça como esses homens. Que ouvem. E não praticam. Mas pelo contrário. Seja como os outros. Que tem a casa na rocha. Que ouve a palavra. Mas guarda a palavra no seu coração. A ponto de praticá-la. A poés. Apoio. 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 Como o fim. Mas apoio. Apoio. O que é isso?